Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e no episódio de Porque eu sou gordo, sedentário, fumante, bebo um pouquinho demais, como é que eu faço pra sair dessa vida merda que eu tenho? Sabe o que é o foco, né? Sabe o que é o foco? Só, você até foco Mas você sabe que eu tive um paciente com 54 anos, sabe? Que ele exatamente era sedentário, alcoólatra, né? Não falei alcoólatra Mas ele já tinha um grau de alcoolismo elevado, entendeu? E aí a gente começou a tratar ele, começamos a passar a dieta dele, né? Ele começou com a gente, comendo mil calorias, as tal, assim E a gente foi resetando ele Até que um ponto a gente começou a ganhar massa muscular nele, né? Aí eu trabalhava junto com outro médico, né? O médico colocou na cabeça dele que ele tinha que competir Aí eu olhei assim e falei Nossa, você tá fazendo isso comigo, né? Então colocou responsabilidade pra mim, né? E ele, pô, em seis anos ele conseguiu subir o palco Ah, em seis anos Isso é uma coisa, né? Ele tem 54 anos A gente fez um trabalho de mais ou menos Tá, mas qual que é o estilo de vida do cara, assim? Claro, festa Ele era um cara que ele é, aqueles, ele dá Ele dá workshop, assim, sabe? Pra recursos humanos, tal Ele é bem famoso, assim, sabe? Então, bem conhecido Então o grau dele, assim, é um empresário, né? É um empresário que tem mais de Mais de duzentos funcionários, sabe? Então, tipo, algo meio estressado E a gente conseguiu fazer que ele mudasse a vida dele E entrasse no palco, né? E ele ficou super feliz, sabe? O médico ali, em questão, ele jogou a bucha pra mim, né? Eu falei, então eu consigo Cara, e seis anos Seis anos Ele entrou no palco Mas aí tem que ver que ele era uma pessoa Que ele não tinha massa muscular nenhuma, né? Então, teve que ter uma mudança de comportamento violenta Exatamente Ele teve que ir se adaptar Ele teve que aprender a comer Ele teve... A gente fala que, primeiramente, a pessoa A gente reseta a pessoa, né? Chegar o máximo que der E depois começa a colocar comida, sabe? Não sei dessa frase Eu vou resetar 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 o cara Aham Chegar o máximo que der No mínimo que der ali de gordura E depois a gente começa a adaptar a pessoa Pra que ela comece a ganhar massa muscular, sabe? Aí a gente começa Aí a pessoa a gente entra numa fase ao contrário Do que todo mundo imagina que seja a dieta Que é começar a colocar comida, sabe? Então, ele chegou no final ali Que ele tava comendo 6 mil calorias por dia Nossa Então, você... É um pouco grande, então Mas é difícil Todo mundo pensa que é fácil comer 6 mil calorias 6 mil calorias Sendo uma alimentação saudável É difícil É bastante comida É, o Lua faz isso no almoço aí E o outro dia é 5 Burger King De uma vez só É, uns 4 ali já bate Já bate Já bingo Já bate Aí é facinho, né? Gabi, conta a tua trajetória Hoje você não tá mais ativo no fisiculturismo Como um atleta É exatamente isso Eu resolvi há um mês atrás Um mês e meio atrás, né? Voltar às competições Ah, você tava voltando Tô voltando Tô treinando de volta Tô fazendo tudo pra que... Eu coloquei uma meta meio que louca Assim, na minha cabeça Assim, sabe? Sabe aquelas coisas Ah, impossível, sabe? Eu tava falando com um amigo meu Lutador agora Eu falei assim Sabe quando você fala que vai lutar? Daqui 2 semanas Então, mais ou menos É eu daqui 3 meses Ah, então você tá voltando Tô voltando Tá, e como é que foi o começo da carreira? O meu começo mesmo? É O que que te levou a ser? Ah, o fisiculturismo Na verdade é assim, ó Tudo como... Eu faço... O esporte, ele tá na minha vida Como uma salvação Entendeu? O esporte me salvou Isso é literalmente verdade Entendeu? Isso foi o que aconteceu comigo Eu com 7 anos Eu caí em casa No... No... Esse bidê antigo, né? Aí fui ver uma viúva no olho Cai pendurado com a perna ali E acabou... Eu acabei tendo ali Um reumatismo infeccioso no osso, né? E no caso ali... É... Eu conto isso muito pouco Para as pessoas, assim Esses dias eu revelei isso No post mil Obrigado pelo tablégeo É... Mas assim que aconteceu Eu... A minha perna ficou Muito infeccionada Médico... Eu lá no Pará Isso, né? Numa cidade pequena Imagina o grau, assim De... De tecnologia que tinha Para me salvar A sensibilidade Tinha um posto E buscou pão Exatamente Aí o médico queria tirar A minha perna Né? Aí foi uma... Eu assim... Foi uma das únicas vezes Que meu pai apareceu Na minha vida Assim, sabe? E foi sensacional Ele foi... Ele olhou ali É... Foi o único momento Que eu tive verdade mesmo De um pai, assim, sabe? Porque ele nunca teve No meu lado, né? Aí ele chegou ali E falou assim Não, você não vai tirar A perna do meu filho Vai manter a perna do meu filho Você vai fazer O que for necessário E vai fazer Vai manter a perna No meu filho Aí dali Eu fiz a operação Deu certo, né? Tive que reaprender ali A andar de novo Mexer tudo de novo, né? Aí eu fui... Aí falaram que eu tinha Que fazer esporte Eu fui pro judô, né? Aí... Só que aí eu tinha Reumatismo muscular Paralisava todos os músculos Do corpo, né? Aí toda vez que eu treinava Paralisava tudo Aí... Cara, como assim? Pera, deixa eu entender Agora fiquei... Você tava esse movimento Do nada bloqueado Eu comecei a treinar A judô, tal Aí aquela... Aquele treino intenso, né? Aí eu chegava em casa Com muita dor De repente parava A musculatura inteira, né? Aí eu parava de andar E ficava só... Quantos dias? Ah, é... Graças a Deus existia um Tal do Cominex veterinário, né? Isso aí que eu conheci Ali foi o que me salvou, né? Aí... Você travava Só com esse medicamento Que você começava a voltar Exatamente Aí eu voltava, tal, né? Aí eu fui tentando Fui tentando Aí a partir dali É... Eu comecei a treinar mais Não parei, né? É... Foi... Fui enfrentando isso, sabe? Enfrentando isso, assim Na verdade eu era uma criança, né? Eu queria brincar Eu queria estar ali Eu queria... Eu ouvi os sete anos Eu queria estar fazendo O que eu queria Que era treinar, ajudou, sabe? Ah, não Você queria, então, treinar, ajudou Eu queria treinar, ajudou Tá Que era o único esporte Que tinha na minha cidade Não tinha mais nada Era o único É, tinha 20 mil habitantes Não tem nem sinaleiro até hoje Não tem... Não tinha nem jogo de futebol Porque não tinha gente o suficiente É, mas eu tive um irmão Que jogou profissa Ah, é? É, foi do meu pai Jogou no Toulon, na França Caramba Aham Jogou no Flamengo Tudo atleta Aí Minha família Da parte da minha mãe Todos fisiculturistas Todos? Aham Já vou chegar nessa parte ali Que é legal E aí, continua Como é que foi aí? Aí eu fui vencendo Esse remadismo, né? Aí a gente veio pra cá Procurei outros esportes, né? Sou capurista há 20 anos Aí Sou professor formado Chamei o cara de miudinho Cacete Porque eu não achei judô aqui na época, né? E eu não tinha condições Você veio pra cá com que idade? Tô 13, minha mãe veio pra cá Você já é mais curitibano que tudo É, então Eu veio pra cá com 13 anos Uma situação da minha mãe Que a minha família já morava aqui, né? E a gente tava numa situação Muito precária lá Quase Meu pai tinha falido Não mandava mais dinheiro E a gente tava numa situação bem Bem ruim Bem péssima Não é ruim Não é quando você tem comida, né? Você tem arroz e feijão Ainda bem que no Pará Tinha bastante fruta Nossa Aí Chegou aqui com 13 Começou a procurar Aí eu procurei esporte e tal A minha mãe Minha mãe não conhecia aqui e tal Colocou eu pra estudar no Manuel Rivas Fica dentro da Vila Pinto, né? Eu não sabia nem o que era favela Aí foi ótimo, né? Comecei a correr ali Com o professor que tinha lá Comecei a fazer corrida Comecei Fui trabalhar com 14 anos Na Câmara Municipal Aí montei uma bike pra mim Comecei a pedalar Aí Depois mesmo Comecei no fisiculturismo Assim Tá, mas e a capoeira? Que momento entrou? Dezesseis anos Ah, tá Que eu continuo Aí dezesseis anos Eu comecei na capoeira, né? Aí fui 13, 14 Tava correndo Tava Já pedalei muito Já Sempre fui muito ativo Nessa relação Ao esporte Assim, sabe? Já fui até canoinhas Pedalando Caramba Longe, né? O problema é que Eu voltei sozinho Ninguém quis voltar junto Todo mundo voltou de Uber Não O cara ficou lá uma semana E eu voltei sozinho Eu tinha que trabalhar no outro dia Cara, que sinistro O que o atleta sempre tem essa coisa de querer Se eu vou até morrer Tem um tesão pela tortura Então, é Na verdade, assim Eu A gente desafia Eu sempre falo que não vou fazer Entendeu? Aí quando eu vejo Eu tô fazendo, sabe? Aí eu tipo Eu supero tudo aquilo Eu vou tentando superar sempre, sabe? Ah, eu vou fazer 30 minutos de esteira Aí eu vou lá Tô fazendo 40 Quando bato 30 Eu não faço mais 10, né? Entendeu? Aí eu É sempre assim Então a gente tá sempre nesse Engraçado Você falou um negócio De uma coisa que eu nunca contei Essa galera todo mundo sabe Nunca contei isso Eu tenho que ser muito próximo Para eu contar A tua história é um pouco O inverso da minha Eu era muito atleta Desde moleque Ou era muito atleta E eu surfando Estourei o menisco Eu fiquei um ano de gesso Atende aí É despertador É despertador Para eu comer Quer comer? Cadê a tua famintinha? Você trouxe? Põe aí Come aí Não, você sabe Quando eu tô fora assim Eu, na verdade Eu não consigo ficar comendo Comida arrequentada mais, sabe? Eu tô nisso a vida inteira, né? Não consigo mais comer peito de frango, cara Todo mundo acha que é fácil, né? Não é difícil, cara? Tem um café aqui embaixo Quer que eu peça Para eles Não, brincadeira Eu ando com o ei no carro É que, na verdade Eu acordei atrasado hoje Aí pulou os horários É mais tarde Ah, então tá bom Aí eu estourei o menisco Em um ano engençado Quando eu voltei Cara, eu era quase profissional De patins Andava de skate Bike freestyle Cara, eu pulava um carro Patins era massa, né? Teve uma época Que foi patins forte aqui, né? Foi, foi muito forte, cara Do rock and roll É O rock and roll Eu andei muito lá É, então Cara, eu era muito, muito, muito bom Assim, cara Eu era muito atleta Eu treinava na época Era moda aquela coisa De dançar break Então tinha aquelas coisas Meio de capoeira Ah, no Itália ali, né? É, não Mas tinha no Itália, você lembra? Não, não Porque eu sou de São Paulo Ah, você é de São Paulo Você veio pra cá, não É, eu vim pra cá, velho Já vim estragado Cara, eu era muito bacana Até eu estourar o menisco Esse um ano Quando eu voltei Quando eu comecei Não tinha mais Porque eu fiquei um ano engessado Depois eu fiquei fazendo Estoterapia mais um ano Isso me tirou Aí comecei a fumar Comecei a ir pras festas Aí acabou Bebida Aí eu fui pro outro caminho Nunca mais voltei Cara, eu tinha tudo pra ser um atleta E no fim virei isso Na verdade você caminhou, né? Mas na verdade a gente nunca Nunca é Por isso que eu te falei Assim Até onde você quer ir Até onde você pode ir Entendeu? Você não colocou ainda a tua mudança Você não colocou na tua cabeça Que você é capaz de De começar a colocar Outros caminhos, né? Tipo, ah, vou andar Você não precisa ser um atleta As pessoas imaginam que Ela tem que ser um atleta, né? E necessariamente Mas o que foi acontecendo comigo Foi que eu fui ficando Cada vez mais Mais preguiçoso Mais sem tempo Na verdade Eu aceito o trabalho Veio a Rô aqui Pra gente fazer Começar Ela me incentivou Fica a minha cola Umas duas, três vezes Só que aí eu tenho compromisso Eu não tenho só aqui Eu ainda não tenho Quando eu só viver do podcast Tá ótimo Aí tá beleza Só que eu tenho a produtora Pra tocar Eu tenho outros negócios Pra tocar E eu tenho uma agenda Muito apertada Eu não tenho disciplina Pra comer Não tem como Porque a maioria das vezes Eu tô na rua Eu, eu Às vezes eu tenho Sete horas da manhã Eu tenho que estar já Em algum lugar pra gravar Pra produção Fazer alguma coisa Então o meu estilo de vida Como ele não tem regra Não é disciplinado Eu não tenho trabalho Que eu faço das nove às seis E eu sempre tô estressado Cansado Eu sempre tô no extremo Então o dia que eu posso dormir Um pouco mais Eu vou dormir um pouco mais Eu não vou acordar Cinco da manhã Tomar whey E andar Eu não consigo, cara Nem eu Ninguém consegue Então eu acho que A minha vida foi Eu me adaptei a isso, sabia? Você se adaptou a isso? Então me conte como Eu me adaptei a isso Porque também Eu não tenho essa vontade Até hoje Se não tem a vontade Acabou a minha esperança Todo mundo acha Que eu tenho essa vontade Entendeu? Acordo Eu levo mais de 40 minutos Pra tentar Me pensando Que eu vou fazer aeróbico Entendeu? Falei assim Nossa, eu tenho que fazer aeróbico Aí eu sento no sofá Eu sento no sofá Faço um café Tomo um café Assisto jornal Assim Eu assisto jornal todo dia Sim Eu faço isso todo dia Desde criança Aí eu começo A querer me fortalecer Porque até aquele momento Tem um carinha aqui dentro Da minha cabeça Falando Não faz Não faz Não faz É o tempo inteiro isso É impressionante você me falar isso Porque Eu penso que um cara Que nem você Acorda de manhã Num puta tesão Assim Ah, legal Ei, vamos lá correr Uhul Eu não Pelo menos é o que posto No Instagram, né? É o que a gente fala Assim Não, na verdade Assim Eu tô ali Eu faço isso Entendeu? Mas Eu faço acontecer Isso Sabe? Tipo Eu construo isso Eu faço que isso aconteça Exatamente isso Não tá dentro de mim Eu não tenho Eu não tenho total Tempo inteiro Essa força de vontade Entendeu? Eu simplesmente Eu construo ela dentro de mim Como? Aí que eu quero saber Como é que Aí vem o demoninho Que fala Você tá louco Vai dormir Liga o Netflix E se dane É difícil, né? Como é que o teu outro Anjinho do bem Fala a paz? Como é que é essa construção? Eu começo Na verdade é assim Eu começo a olhar Eu vou dar uma olhada No Instagram Dar uma olhada Nas pessoas E começo a me fortalecer A minha mente Começo a pensar Assim Ah não Vai ser Não vai ser tão difícil Assim, né? Aí eu tenho que fazer Subida no banco Faço subida no banco Faço Na minha cabeça Eu coloco assim Eu vou fazer Seis subidas no banco De dois minutos Entendeu? O que é subida no banco? Eu coloco um banco de grau E Sabe Na verdade eu subo A escada de casa Eu subo dois degraus Da escada e desço Fazendo isso Subindo e descendo Aí ele vai cortar Mais minha perna E o ritmo cardíaco Vai lá em cima Aí eu penso assim Não, é só seis subidas Eu coloco isso Na minha cabeça Mas eu vou lá E subo dez Depois que eu tô Nas seis Eu vou mais Entendeu? Aí porque O corpo aqueceu Aí você vai Aí você começa Não, eu sou bom Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aí eu começo a colocar Isso na minha cabeça Aí eu consigo Mas não é uma coisa Que eu tô inovou A primeira Eu subo só o primeiro degrau Não diz que eu subo os dois degraus Subo os dois degraus Não Passo ali até começar Meu joelho começar A no doer tanto Você é coach de treinamento Você me convenceu Você foi o primeiro Porque assim Você fala com a galera Não É isso aí Eu sou preguiçoso Você tem que te animar Não sei o que Tem que acordar feliz A rua é um capeta Vem andar com ela Ela chega Vamos andar Correr Que alegria A minha mulher A minha mulher sim Eu olho pra ela Me dá até raiva dela Às vezes Ela queria andar 25km Domingo Eu falei Eu não vou conseguir Eu não tô em dieta Eu não vou conseguir Ela foi Eu não vou não Vou pegar um Uber Na metade do caminho Eu fui lá Andar lá Com meus filhos Lá Foi alto dos macacos É lindo o lugar Você conhece Eu vou te conhecer ainda É lindo o lugar mesmo Aí eu fiquei morrendo de inveja Em casa Mas eu não fui Mas eu vou com o Netflix lá Fiel Eu perdi assim Não preciso descansar Porque eu vou ficar cansado Agora voltando na tua trajetória Aí com 16 anos Você descobriu Fisiculturismo Não Da capoeira Aí comecei a capoeira E tal E de repente Eu comecei a viajar também E uma coisa interessante também Por causa da capoeira Eu comecei a fazer Dança moderna Aí eu fiz A abertura De festival de teatro Incrutiva No Circo Marcos Frota Aí Eu fiz isso aí Eu sou Cara Não sei o que acontece comigo Aí eu vou conversando Com as pessoas De repente Eu convenço as pessoas Eu acho que já me convenceu A subir dois degraus em casa Mas também vamos parar por aqui Aí Eu consegui O fisiculturismo veio Porque a gente Meu irmão começou Meu irmão mais novo Começou a treinar A gente começou A treinar Ganhar corpo e tal Que era o que a gente queria E a gente começou A Ele começou Aí ficar bem mesmo Sabe meu irmão Do meio Que é o Jardel É um tipo Ele é um Eu e ele Assim O meu foi mais trabalho Ele foi muito Internet Ele é muito bom nisso Ele criou a Eva Andressa Sabe Então ele tem Tem um bem Então ele foi Ele foi Nesse quesito Ele começou a treinar Começou a se dar bem E eu comecei A ir atrás dele Ele que é o mais novo Que eu E eu comecei A ir atrás dele Então Ele começou a me guiar Em relação a isso E ele queria competir E eu comecei E ele tem um problema Assim que ele Hoje ele tem um grau De autismo Que a gente descobriu Eu falei Por que você não descobriu isso antes Você vai facilitar A minha vida Dez mil vezes E ele chegava nos campeonatos Queria fugir dos campeonatos Entendeu? Sério? Aí eu pegava ele Levava ele Aquecia ele Fazia ele entrar nos campeonatos Mas o autismo Dá aquele hiperfoco também É Então Ele só consegue fazer uma coisa Ele tem Mas é um grau leve Mas ele tem Tem o Messi O Messi também tem isso Então por isso que Ele é muito bom No que ele faz Então aí Ele foi ali Começou a ser campeão paranaense Uma, duas, três E a galera ia pra ver ele E eu tava ajudando ele Eu tava ali ajudando ele Então comecei a me especializar nisso E tá ali ajudando E por trás de tudo Por trás da situação Você virou Ali já começou a virar Essa coisa de ser o treinador Seu coach Seu cara que tá ali Eu tinha que motivar a cabeça dele Sabe? Que era algo que seria Meio que difícil Então comecei a tentar Fazer com que ele competisse Porque ele chegava lá E desistia Então eu tinha que Entrar na mente dele Pra poder fazer ele competir Que sensacional isso aí É umas coisas que É uma história diferente Que história É como a vida Parece que é traçada É verdade É muito louco isso E ele Por 23 anos Eu competi a primeira vez Né? Aí eu Você tá com que idade hoje? Eu tô Bastante Não Não Nem melhor nem esquece Quantos anos você tem? Você tem Não Eu vou fazer diferença É a hora que eu vou me sentir mal Pra caralho Que idade você acha Que eu tenho Sem me exagerar? Não, eu jamais Eu jamais vou fazer isso Tá louco? Fala lá Não, eu vou falar Quanto eu tenho Não, fala Quanto você acha que eu tenho Eu imagino Uns 35, 36 ali Ai, que fofinho Eu tô sendo bom, né? Tá sendo muito simbático E mentiroso Quantos anos você tem? Teu 39 Mas todo mundo me dá uns 46 47 Você tem que dar Você tem que pegar E Dá bênção pra mim, entendeu? Sou mais velho que você Ah, não Ah, você tá zoando Que você é mais velho que eu Sou, sou 41 Fazer 42 Obrigado por ter vindo Porra, mano Que idade você tem? Agora você vai falar 41 anos Tá sendo 79 Porra, mas ainda tem o cabelinho pretinho Tá aqui embaixo Que já tá começando a ficar branco, né? Se eu não pinto Se eu não pinto Eu pareço o Papai Noel Às vezes eu esqueço Eu pareço Graças a Deus Eu tenho a A descendência indígena, né? Que aí não deixa você Ficar A pele Mais ressecada Mais tal Assim, né? Então é meio Graças a Deus Eu preciso ir pra academia Pra cigarro Para a cor A vida inteira treinando, né? Aí as pessoas pensam Pô, mas como que você é desse A minha esposa tem 40 Você olha ela O corpo dela Você é Sabe? É nós dois A vida inteira Isso, sabe? E na verdade Ali Com 23 anos Eu competi a primeira vez, né? Foi quando eu conheci ela Nossa, você casaram Pra um tempo 18 anos 18 anos juntos Aí Foi quando eu conheci ela ali Estava conhecendo ela Aí a gente Ela fazia nutrição, né? Eu fazia administração na época Aí a gente começou A se conhecer E tal E de repente Assim Eu trabalhava numa empresa Que é do governador Hoje Do ex-governador Do vice-governador Da Cipiana Trabalhava na empresa dele Aí No administrativo A empresa fechou Fui mandado embora E Ah, e aí? Aí, aí A mulher ficou grávida Caralho Aí o mundo mudou, né? Aí o mundo mudou Mas ali foi a mudança Da minha vida, né? Ali Eu tava O esporte Conhecendo o esporte E tal A gente começou a fazer nutrição Junto Ela me puxou pra fazer nutrição Junto com ela Ela se formou Aí a gente começou a trabalhar Com isso, sabe? Você se formou também? Não, eu tive Faltou um ano Porque eu tive que fazer Um transplante Transplante? Fiz Aham De corne Aí eu tive que ficar em casa Assim Aí acabei ganhando Fez cagada Escoltei a água cair Ele derrubou tudo O que você fez aí, Luan? Ah, tô vendo Aí eu tive que ficar em casa Sem sair de casa, né? Quanto tempo? Ah, são seis meses De recuperação Aí Eu tenho 15 graus, né? 15 graus? 15 graus Só o transplante na minha vida E eu não vou fazer mais não Mas hoje tá zerado Não Eu não enxergo Eu tenho 20% de um olho Ah, por isso que ele me dá 35 anos Tenho 20% de um olho Aí o outro usa o lente, né? Caramba Então Todo mundo Vê o estereótipo, né? Aí vê a pessoa bem E tal E aí, tipo, não vê o que a gente O que eu passo O que eu passei Toda a situação que eu tive Pra chegar até aqui Pô Eu fiz o segundo grau inteiro Até o segundo grau inteiro Sem saber que eu não enxergava Tá brincando? Aham Eu cheguei na faculdade Sem saber que eu não enxergava Eu fiz, tipo, praticamente É... Cara, com 15 graus Eu nem sabia, cara Juro pra você Porque assim Nenhum professor na época Falava pra mim assim Então, você tem problema de visão Ninguém sacou Não, porque eu sentava na frente E as minhas notas eram médias Só que eu não conseguia estudar Me dava Me dava Me dava ali Eu tenho um tipo de deslexia, né? Eu tenho também Aí Eu começava a pular tudo aquilo pra mim E eu já não enxergava, sabe? Caraca Aí eu tive Eu sentava em primeira Eu sou muito bom de... Memória Memória A pessoa fala comigo Eu tô guardando, sabe? Eu falo que... Então você prestava atenção na aula Eu prestava atenção na aula Eu falo com as pessoas que... Tem gente que decora pra responder, né? Aham Tem... A... Aquela... E tem pessoas que... Que entendem Que entendem Elas são mais difíceis de aprender, talvez, né? Mas elas... Depois que aprendem, elas são no livro Elas guardam pro resto da vida Caramba, sensacional, cara E eu... Nesse processo aí Você acabou não conseguindo concluir a faculdade Ah, mas eu comecei a trabalhar com ela A gente começou a montar uma loja Duas Loja? De suplemento Aham Acho que tem loja de suplemento também Eu vendi todas agora Agora eu tô só com consultório Ah... E a academia? E a academia Tá, eu quero saber como chegou na academia Ah... Então, mas... Porque eles falaram pra mim Que a tua academia é bombada aqui em Curitiba Ela foi bastante conhecida, né? Bastante conhecida Porque tinha que ter um louco lá em Curitiba, né? Tinha que ter um louco que falasse Nossa, eu vou treinar na hora do feriado Eu vou treinar no domingo, entendeu? Eu vou treinar duas da manhã Tinha que ser, tinha que ter alguém, entendeu? Ah, por isso que ela é famosa Então, por isso que ela é famosa Cara, e você tem... O que que tem com a tua academia? Ah... Desde 2011 Não, não Quanto tempo? Tá bom Você já respondeu a pergunta que vai fazer Mas o que que treina lá? Só academia? Só musculação? Só musculação, hã? Tá, não tem... Não tem esportes Não tem nada Você não tem um setor dedicado ao fisioterapia? Eu até tentei no começo Mas eu não sou uma pessoa boa de administração Eu sou boa em outras coisas Ah, imagino Mas no administrativo Eu não sou tão bom pra ficar tomando conta de bastante pessoas Ah, então eu prefiro deixar daquele jeito Que é mais fácil Você que toca academia? Não, minha mãe Sua mãe? Tem 62 anos Você é tua mãe? Aham Ah, que mal Eu dei academia pra ela Toma aí, mãe Ela pega todo o dinheiro Ela deposita E eu pago a conta E é assim Eu vou lá treinar Vou passar uns treinos Vou... É assim que a gente vive Cara, é massa Porque ela fica o dia inteiro lá Sabe? Ela gosta de ficar lá E é uma função pra ela, sabe? Ela se sente bem, sabe? Sim, sim Ela se sente realizada, assim Então... Onde é que é tua academia? É uma academia de ferreiro, imagina Que é uma academia Que tem de todos os tipos de pessoas É Aí vai lá, tem uma senhorinha na recepção, entendeu? Aí chega lá Já apagou a mensalidade? Vem cá Aí chega lá E tem um mutante De cinquenta e poucos centímetros de braço Entendeu? A situação É muito... Eu gosto disso, sabe? Dessa... Dessa... Dessa mudança Mistura de tribos Aham, então Todo mundo Ah, eu quero ser aquilo Eu quero ser aquilo Eu quero ser... Não quero ser nada Eu quero ser tudo, entendeu? É um gobranje muito mais E onde fica a tua academia? Fica no Uberaba Na rua do Copa 70, né? Uberaba é perto do Boqueirão, não é? Isso, aham Na subida, né? Na subida, indo pra salvar do filho Hum, tá Não montei ali, não tinha nada Hoje tem um antepédio Tá bem... Vou lá conhecer tua academia Se for muito longe Quem sabe eu começo a frequentar tua academia lá Academia é legal Dá pra treinar bastante coisa Pra aparelhos americanos mesmo de treino, né? Aparelhos que são... Ele não manja Porque imagina que o seu cara fala O preto aí? Voltou? Perdemos alguma coisa? Desculpa, problema Eu falo muito, né? Graças a Deus Tá indo muito pra isso Sou paraense, né? Tô gostando da conversa justamente pra isso É que na verdade, assim A gente pega e fala só sobre o turismo, né? E na verdade A minha vida não é isso Não é só isso É, não, isso Eu percebi Eu percebi Que antes da gente começar a gravar Só pra vocês saberem A gente já tava batendo papo aqui Eu já vi que, meu Tinha pano pra manga E saí um pouco só da coisa do físico Até porque eu ia ficar me sentindo humilhado Por uma hora e dez Mas é Então Eu fiz o turismo no geral, assim Eu sou apaixonado por ele, né? É Que é algo, assim Que É uma mudança Que você faz no corpo Que você tá fazendo Até de por minutos, entendeu? Então por isso que E você tem que entender muito Você tem que saber muito Hoje tá tudo aí Mas o feedback Você saber entender, por exemplo Ah, uma reposição de eletrólitos Num momento certo, sabe? Saber como baixar peso Como afinar a pele Como puxar a pele pra dentro do músculo Sabe? Sério? Tem até essas coisas Eu sou muito Não, eu fiquei curioso Como é que Pra fazer aqueles desenhos, assim? Exatamente É tudo um período, né? Isso aí é como? Na dieta ou na... Começa na dieta, né? A dieta é a principal, né? O fisiculturismo Ela é a... O fisiculturismo O treino É um pouco, né? É um treino São um pouco... É pouco tempo do teu dia Que você treina Isso é um treino o dia inteiro Sim Uma hora, entendeu? Tipo, aí você vai fazer Um aeróbico É trinta minutos E o resto do teu dia é o quê? Alimentação Basicamente Alimentação Basicamente 90% Alimentação E você tem que dormir bem Você tem que se alimentar bem Sabe aqueles... Tem que ser um boi argentino, sabe? Sem ficar no pasto comendo Esses são os fisiculturistas de verdade mesmo Os que são profissionais Que ganham dinheiro pra isso Eles vivem igual um boi argentino Um boi japonês, né? Ele fica... Ele fica preso no coisa Ele não sai pra nada Não faz nada Beber nem pensar Beber nem pensar Ele só come Né? E vão treinar Vão treinar E ficam sem fazer nada Esses dias eu vi aí Um também Um cara difícil Eu não me lembro O cara é famoso É... Bem bacana também Mas eu vi também Num podcast Não sei o nome dele Não é o Cariani É outro Cariani vai em todos os podcasts Ah, o Cariani Ele tá de fala bem, né? Fala bem, né? Fala bem Ele tem uma boa... Não, ele é foda Uma boa dicção Eu acho massa ele E tem um outro Que é médico também, acho Ah, tem o... A do de São Paulo, né? É É o... Ih, é Cadê o branco? Cadê o branco também Meu cara, desculpa Mas eu vi poucas coisas dele Eu achei tudo legal O que ele falou Não, ele é um cara Que ele tá fazendo live Todo dia de manhã, né? Ah, é? Todo dia ele tá fazendo live De manhã, tá explicando e tal Então ele é um grau acima Assim do... Dessa parte assim Do fisiculturismo mesmo, né? Então ele tá bem relacionado A isso, assim Tem o... Ele tem a clínica dele Que trabalha com... Com ligamento Com tudo, né? Até me salvou um amigo meu agora Sério? Aham Que rompeu o ligamento do peito E ele fez a restauração Do... Do ligamento do peito dele Tá caro Uns 40 mil reais Caramba Ele é caro Eu vi... Quem eu vi contando essa história Que estourou o... O ligamento do peito? Qual é o nome? Ah, o Léo Stronda O Léo Stronda Ah, ele? Não, mano Foi outro amigo meu É um outro atleta mesmo, né? Ele foi lá, tal Fez... Esse... O médico da Fez Ajudou meu amigo, né? Que é o Ivans Lá do Rio de Janeiro Aí ele pegou Fez E deixou o Ivans pagar depois E você teve que virar lá Fazer umas rifas Fazer uns negócios Pra continuar a ser atleta Porque Um rompimento do peito Que você tenha É... Você perde ponto, entendeu? Então você não... O fisiculturismo Ele é o quê? Ele é a perfeição Perfeição Então se você tiver O peito rompido Já, já Aí você lembra Aí você volta Quando é que Todo tempo vai demorar Pra começar a cancelar Os torneios Não tem perfeição Não pode Então aí você volta lá Assim No... Ao meu sete anos de idade Quando eu quase perdi a perna Fiz uma raspagem no osso E tive que acendar E tal Aí quando eu ganhei O primeiro troféu Foi o melhor tia Da minha vida E foi aonde esse troféu? Foi aqui o Paranaense Porque eu só ficava em quarto lugar Quarto lugar, terceiro lugar Eu não ganhava, né? Aí eu fui avançando Falei assim Não desisti, né? Fui avançando Aí... Eu senti em casa Assim Quando eu ganhei O primeiro lugar Assim Aqui no Paraná Aqui no Paraná Eu senti em casa Assim Coloquei o troféu Em cima da mesa Assim Acho que eu fiquei chorando Uma hora mesmo Caralho Por causa da minha perna Cara, eu falei assim Meu, não era pra ela estar aí Entendeu? Cara, eu ganhei Uma competição E aí veio aquela coisa Da perfeição De perfeição Vamos falar um pouco Dos títulos A gente tava conversando Se eles perguntaram pra vocês Eu tenho muito título Como preparador, né? E o negócio do Arnold? O Arnold eu fiquei em oitavo, né? Aí eu fui Entre os seis do Brasil Quando eu te falo Seis do Brasil Assim e tal Você... Você tem que imaginar Que foram Eram 24 atletas Campeões estaduais Né? Competindo comigo Todos eram os campeões Só estavam os campeões ali Então... É... E eu tava preparando Mais pessoas E quando eu preparo Mais pessoas Assim, eu não consigo Me limitar só a mim Entendeu? Tipo... Ah, eu sou Eu sou o centro Eu não consigo fazer isso, sabe? Então eu acabei Acabei as duas vezes Me prejudicando Porque eu queria Preparar o outro atleta Que tava junto comigo Né? Graças a Deus O outro atleta Foi campeão brasileiro Né? Eu fui em sexto Aham Então eu fiquei muito feliz Sabe? Um dia antes Só que eu tive que Prejudicar um pouco Minha massa muscular Por causa dele Ele precisava perder peso E eu tava ali Pensando nele Eu não tava pensando em mim E você tava contando aqui também Que eu achei muito engraçado E o Arnold passou do seu lado E você não viu ele? Não, esse aí foi Inequível Esse foi no Arnold, né? Eu fui competir no Arnold E tal Aí eu passei mal A noite inteira Não conseguia comer Eu tava no recreio Longe de tudo Não tem farmácia Não tem nada E eu não tinha um ameeparasol Entendeu? Aí quando a gente vai fazer O carbump A gente joga o lixo, sabe? Só que, pô A gente tá numa dieta restrita Há muito tempo E isso pode Então corre o risco De a gente passar mal, sabe? Aí o que Aí a gente começa A gente começa Um processo ao contrário Na verdade, né? A gente começa a jogar lixo Seria pizza BK, entendeu? Seria essas coisas assim Isso um dia antes da competição Porque a gente tá sem água A pele tá fina Aí o sal A gordura hidrogenada Faz com que É como Vamos imaginar Uma carne seca ali, né? Você coloca sal Na carne seca O que acontece? Na carne Ela seca a carne Então exatamente É isso que a gente Tá fazendo com o corpo Entendeu? A gente tá puxando O líquido subcutâneo Pra dentro da célula Aí o que acontece? A gente começa a jogar lixo ali E começa E aquilo começa a acontecer A gente começa a ficar Grande, volumoso Porque ele tá enchendo a célula E tá puxando todo o líquido Que tá aí Extracelular Pra dentro da célula Aí eu comecei A fazer aquilo E joguei umas duas pizzas E tal Aí travou Aqui assim Eu tinha que começar A continuar acabando E eu não tomei o meprasol Não tomei nada ali Pra tentar dar uma amenizada Ali na queimação, né? E começou a travar aqui Eu falei Nossa, agora não consigo mais comer Vou passar mal E comecei a passar mal E fiquei ali Fiquei ali Até o outro dia Pintei Sem comer nada Aí eu fui pro Arnold Achando que ia ser tudo organizado, né? Né? Achando que ia ser tudo organizado Porque eu tava acostumado A competir em Curitiba sempre, sabe? Curitiba é organização de horário É no horário, sabe? Tipo, eles te dão um horário Ah, atrasa Mas é uma hora Entendeu? Aí eu pensei assim Ah, vou estar ali Eu olhei o protocolo ali De entrada ali das pessoas Ele foi entrar Três da tarde, né? Eu vou chegar lá Falaram pra eu chegar Nove da manhã Eu vou chegar lá Umas dez, né? Cheguei dez da manhã Cheguei lá Eu conversando com um amigo meu Fisiculturista também Eu olho Eu olhei pra ele assim, ó Não é tua categoria Que tá ali? Ele era setenta quilos, né? Ele olhou Cara, minha categoria Ele saiu correndo Eu falei assim Meu Duas Daqui duas categorias É a minha E eu tinha que comer chocolate Pra dar energia Eu tinha que jogar mais sal Pra dentro, entendeu? Comer sal Sem água, tá? Você não imagina Tá brincando É, você ficar vinte e quatro horas Sem água Pra poder Pra poder jogar esses listes Então, tipo, é horrível É uma sensação Muito ruim Você fica assim Qualquer coisa Mas sem água Cara, que dá uma sede Sem água E com eu botei no sal puro Vinte e quatro horas Puro não A gente joga, tipo Ruffles Os pingos Essas paradas Assim, sabe? Mas é horrível, né? Sem água? Sem água Você não pode molhar a boca Você não pode fazer nada Aí eu tô ali Eu comecei a entrar em pânico, né? Eu falei assim Cara, passa o óleo em mim Existe um brilho Que a gente passa antes, né? A gente passou a tinta Passei a tinta a noite inteira Passei a tinta E ali eu fui passar o Eu falei Passa o brilho Que não dá pra pintar mais E eu tinha que passar mais uma tinta Porque eu coloquei a roupa Pra ir pra lá E o suor tal Tira a tinta, né? Na roupa, né? E eu tinha que ter passado Aí eu falei Não vai dar tempo de passar a tinta Vamos jogar o óleo pra lá, né? Aí peguei Ela passou E no desespero assim Eu falei assim Não, passa mais um pouco de tinta Aí ela passou E começou a estragar a tinta Aí eu falei Não, não Para, para, para Desesperado ali Pra eu não brigar com ela também Assim, sabe? Porque naquele nervoso ali Isso aí começa a gritar com todo mundo, né? Aí eu tava tentando me focar ali Aí eu entrei no estado ali Que é um estado que eu chamo ali De stand-by ali, sabe? Entrei no stand-by Desliguei tudo Comecei a aquecer E fiquei parado aquecendo assim Nisso o Arnold passou do meu lado Assim, aquela muvuca Tudo e... Você tava tão bugado ali Que não viu Ele passou do meu lado Pra subir no palco Eu tava na entrada do palco Entendeu? Não foi simplesmente assim Passou De um monte de gente assim Não, ele passou E eu olhei E eu não vi nada E a mulher Você não viu o Arnold? Que Arnold, cara? Tá louca? E você não conseguiu ver ele de novo depois? Não Não consegui mais E se você tivesse visto? Ah, eu ia tremer bastante Era o meu sonho E eu abdiquei desse sonho Um dia antes Que eu tinha Ganho o convite Pra sentar do lado dele Sério? Aham Pela marca de uma empresa Grande Me deu o convite E tal Aí Eu falei que não ia Porque eu tinha que comer Tinha que fazer tudo isso Então eu não ia estar numa boa Sabe? Eu ia ficar ali do lado dele Assim Ficar comendo Ficar fazendo tudo O que eu tinha que fazer De hora em hora Então eu não ia estar bem pra isso Aí Acabei ficando lá Aí deixei pra eles Então tipo Deixei isso de lado Mas aí Tipo Eu entrei no palco Subi no palco Fez a seleção Fez a segunda seleção Aí eu passei na primeira Não passei na segunda Por quê? Porque eu tava branco E perco o ponto por isso Eu tava mais branco que todo mundo Aí A tinta Ela você perde ponto também Então eu perdi ponto Por isso que eu fiquei oitavo Tipo Eu tava acostumado A ficar entre os seis do Brasil Sabe? Então E ali eu tava competindo Com pessoas Que eram Todos os campeões Que eu tinha na mente Que era Tipo Que eram os melhores Sabe? Antes de mim Então eu tava No meu sonho ali Competindo com aqueles caras ali Entendeu? Aí Tava ali no meu sonho mesmo Competindo com eles Então eu queria estar ali Sabe? Eu queria estar entre aquele Aquele ponto ali E mesmo assim Eu subi lá Tal Fiz Que eu tinha que fazer Desci Eles olharam assim Nossa Você viu o palco? Eu falei Que palco? Nem vi palco nenhum Cara Nossa O palco tava lindo Cara Parecia Parecia Que tava na Grécia Assim Sabe? Cara Coisa do outro mundo Eu só vi na foto Caramba Que Então Tava nessa Então Eu tinha que entrar Nesse negócio meu De fazer o que eu tinha que fazer Sabe? Simplesmente Ir lá Ser meio que um robô E pronto Sabe? Eu não podia me desequilibrar ali Até porque tava dando tudo errado Entendeu? E pra eu surtar ali Começar a chorar Começar a ter um pânico ali Desequilibrar total Perdeu o eixo Perdeu o eixo Era fácil Então eu fiz isso comigo Preferir me fechar Caramba Perdeu o ar O fisiculturismo Ele é trabalho da mente Sim Sim cara Porque o cara Fazer o que você tava falando Tem que ter muita mente Tem que ter Tem que ser O tempo inteiro Tem que ter um autocontrole Fora do comum Eu não conseguia Você imagina você pegar um copo de água E não perder Porque ia beber Nossa Aí Então você Você não pode nem botar na água Não É assim É muito fácil você beber Eu fiz isso Num paranaense Sabe Eu peguei sem querer Assim Aí eu cuspi Caralho Bebi a água Entrei no pânico Uma vez também Eu acordei chorando Que eu comi pão No meu sonho Caramba Eu acordei chorando Porque eu tinha comido Um pão francês Nossa Eu queria tanto Comir um pão francês Que tortura emocional Eu comprava todo dia Pão francês Para os meus filhos Eu tenho dois filhos Eu não vou deixar De fazer as coisas Para eles Entendeu Eu não vou deixar Eles viverem a minha vida Mas vocês tem Você A sua esposa Também é nutricionista Atleta do fisioturismo Também Vocês tem essa espécie Que os filhos Não tomam coca Não tomam não sei o que Ou vocês deixam meio Coca zero Ela briga comigo Eu falar tudo o que eu faço Ah você faz por trás Você escolhe Coca zero cara Na verdade é o seguinte Você tem que pensar É o seguinte Tudo é complicado Não vou dizer que A pessoa Existem outros fatores Que determinam Que ela é prejudicial Entendeu Sim Lógico Não vai dar uma coisa Mais Mas para mim O que interessa É o carboidrato Entendeu Se ele tem Eu não tenho Entendeu E também Ali no final Por causa do gás Que dilata o estômago Essas coisas assim Então é outras coisas Mas eu não vou deixar De beber uma coca zero Entendeu Jamais Entendi Não chega a ser essa Paranoína e não passa Para os filhos Até porque Se tu pensar Um copo de coca Ele tem 20 gramas De carboidrato Você pode comer quase 200 gramas de arroz É 200 gramas de arroz Aí você toma 8 copos de coca Quantas gramas você comeu? 1 quilo Mais de 1 quilo Entendi Mais de 1 quilo De arroz Você se comeu Entendeu Então por isso Isso normal Coca normal Isso coca normal A zero é bem melhor A zero não tem nada Ela tem O asbatame O gás Tem Algumas toxinas Ali que prejudicam Mas assim Pensando Pensando No carboidrato E macronutrientes Ela não tem macronutrientes Eu vi um vídeo No tiktok Uma mulher Deve ser até nutricionista Pegou duas panelas Ao mesmo tempo Jogou coca No fogão Coca zero E coca normal A coca zero Ferveu até Fumi A coca A coca Normal Não Virou tipo um caramelo Assim Queimou pra cara É muito sinistro Velho Eu parei de beber coca Quando eu tinha 17 anos Que eu Bebe normal Sabe Então já Isso ali foi onde Eu parei de beber mesmo Eu fui parar Três dias De ônibus Eu derrubei A coca no chão Entendeu A situação Aí você imaginou O que ficou no chão E como o meu pé Ficou grudado naquilo No chão Sim Porque foram três dias Eu pisando naquilo Na hora que não tinha Chegou lá Não tinha Corroeu Então ali A partir daquele momento Eu nunca mais Bebi refrigerante normal Só zero Eu não tomo Por exemplo É muito difícil Cara A não ser que Outro com sede Não tem mais nada Eu até tomo Não sou tão radical Mas eu evito muito Refrigerante Ah sim Na verdade Tem todos os Eu já sei que eu faço Um monte de besteira Com cerveja Vendo destilado Com cigarro Que eu tô na briga Pra parar Eu já sei que eu faço Um monte de coisa errada Pelo menos Eu não faço muita questão Eu não vou tomar Aí eu não tomo refrigerante Pra eu tomar água Com muita água É o cigarro Tem várias coisas Na verdade Que você acaba Liberando alguns hormônios Ali que te mantém Um pouco bem É Tipo Só você regular a dopamina Que você fica estável Aí você não tem Hoje você e a sua esposa Trocam essa Essa clínica De nutrição Tem 140 metros quadrados Essa clínica É gigante então Não é só você Vocês trocam Não a gente Qual o nome da clínica? Fala aí Não a gente colocou O nome dela mesmo E eu por baixo E já Eu gosto disso Sabia? Eu sou Eu falo que Ela é o Ela é o bolo Eu sou só a cereja Ela faz o trabalho Todo Eu só vou lá e Ela tá lá atendendo Agora Diretaço Até 8 da noite Caramba E você Você lá no No dia a dia O que você faz na clínica? Então na verdade Eu atendo os atletas De fisiculturista De fisiculturista Os atletas No geral Assim também Alguns eu tenho que Bater papo Com algumas pessoas Normais Também assim Que a gente tá atendendo Ali Então Mas no geral É ela que toma conta Eu tô ali só auxiliando ela Mas vem cá Essa galera que você treina Que dá o treinamento Porque você tem duas Você tem a clínica Eu tenho assim A parte de treinamento Eu prefiro não fazer Sabe? Isso que eu ia te perguntar É só a parte de alimentação Exatamente Eu prefiro Eu prefiro ter Em mentalidade Exatamente Eu prefiro que hoje Eu sei que eu não vou dar conta De tudo Sabe? Na clínica Elas são mil pacientes por ano Entendeu? A gente atende São 10 pacientes por dia A média A gente tá em número Mas geral A gente hoje Se a gente não for número um No Paraná Em atendimento Sabe? Eu não Sabe? A gente tá ali Entre os primeiros Sabe? Então é Só que a gente não divulga isso Tem essa É só trabalho A gente é só trabalho Uma máquina de trabalho Atende qualquer pessoa Se eu for lá Você te atende Eu tenho uma criança Eu tenho Desde A gente tem A gente tem paciente no Canadá Nos Estados Unidos Atende online também Tem online Essa pandemia Deu essa Essa vantagem Pra quem é nutricionista mesmo De ter essa possibilidade Que a gente não podia Eu tive uma menina morada Por um tempo Muito rápido Com nutricionista E ela falou Que online Tava com bastante dificuldade Porque a galera Não mede direito Então na verdade É o seguinte Por isso que a gente Atende pessoal O presencial Sabe? Por isso que a gente É forte no presencial Porque eu preciso Dessas dobras cutâneas Sabe? Dependendo da dobra cutânea Eu sei que tipo A dobra cutânea É a famosa pochete? Pochete As medidas Tipo as dobras Então a gente Tira essas dobras cutâneas E como Depende de como Ela está em você Eu basicamente Sei qual tipo de hormônio Está predominando em você E aí você Organiza a alimentação Aí organiza a alimentação Aí temos manipulados E é o que eu sou bom Sabe? Na parte de manipulação Sério? Então a gente Ah, vamos bloquear o estrogênio Vamos jogar uma crisina Por exemplo Eu vou jogar Aí eu vou trabalhando Nesses sentidos Assim, sabe? Porque a pessoa Chega no foco Ah, vou queimar mais gordura Por exemplo Ah, acho que a tua A tua prolactina Está alterada, sabe? Então vamos lá Dar uma baixada Na prolactina E tal Porque tudo isso Vai acumulando gordura Vou fazer uma pergunta idiota É... Quando eu tenho Essa coisa Vai no nutricionista Eu tenho a impressão Que ele vai fazer eu cozinhar 100% da minha comida É verdade? Ou vou ter... O nutricionista esperto mesmo Ele vai fazer você Se adaptar a isso, né? A se adaptar a você Porque se ele quer Que você tenha resultado Ele não pode Ele não pode fazer você Comer comida o dia inteiro, entendeu? Até porque você é uma pessoa Que vive Que tem uma vida normal, entendeu? Que você não é um atleta Então ela precisa Você tá Ah, eu tô na rua Igual você falou Então qual mês de acesso Eu vou ter ali Pra comer naquele momento, entendeu? E se eu posso comer Ou é melhor comer uma fruta Entendeu? Por isso que as pessoas Têm que entender assim Tipo Qual o tipo de pessoa Que tá fazendo a dieta Como é que eu vou Montar a dieta pra você? Aí tem que ser conforme Tá, então eu vou botar o desafio Que é o meu Realmente o meu caso Não sei cozinhar Não tenho saco Pra cozinhar E também Não gosto Acho que resumir Vai ter que pedir marmita É Eu já sou cliente ouro No iFood O iFood patrocina Todas essas porras de podcast E não me patrocina Não tem comida saudável Eu patrocino vocês iFood Eu patrocino vocês Porque eu almoço E janto no iFood Não tem comida saudável No iFood, sabia? Não tem? Não tem Tem os marmita fit Mas cara 300 gramas É o preço de um quilo É, mais ou menos Aí você fala Se você come lá Dola Aventura Lá de 20 reais E 15 reais Como você vai comer Com costela? É Então assim Como é que eu me adapto A isso? É muito difícil Cara, como é que eu vou fazer? Não tenho tempo pra cozinhar Não gosto Tô na correria Mesmo que eu Ah, tá Não dá Pra mim não dá Aquela força do hábito Que livro, né? Ah, Paulo É tudo na teoria e língua Vai na prática Na verdade Você tem que se acostumar A fazer aquilo, né? Tua mente Ela se acostuma a fazer Só que você Só que você tem que Você tem que passar Por esses pontos Entendeu? Então tipo Eu simplesmente Eu não volto a competir Falando assim Ah, eu já vou fazer tudo aqui Eu tenho que começar A querer me alimentar direito No horário certo Eu tenho que começar A fazer comida Eu tenho que Eu tenho que me adaptar A tudo isso Não é só simplesmente Ah, vou voltar a competir Vou treinar Vou fazer Eu tenho toda essa dificuldade Que você tem Eu tenho Entendeu? Tipo Então eu vou ter que voltar Fazer comida Porque a minha mulher Ela não vai cozinhar pra mim Ela não vai cozinhar Oito vezes pra mim Olha a queixa aí Olha a queixa aí Olha a sementir no Discord Todo mundo fala Na verdade Eu fiz um post Falando sobre isso, né? Se tu falar pra nutricionista Se tu falar pra nutricionista Que ela é cozinheira Ela te mata Minha mulher é essa Ela faz de vez em quando Mas eu tenho que comer Praticamente várias vezes No caso ali Que eu te falei Eu ando com whey Eu ando com algo ali Pra substituir A minha refeição Mas assim Então você tem que ter Essas adaptações Você tem que construir Essas adaptações em você E você tem que levar Um tempo Pra ficar fixo, né? Pra você conseguir Fazer ela, sabe? Então por isso que existe Esse tal Dessa força do hábito aí, né? Amém com o tijato São 21 dias, né? Funciona Não, eu sei Cara, eu sei É a única coisa que eu sei Que funciona Que na verdade Eu só consegui ler A parte da frente, né? Pedi pra cara E ler o resto pra mim Que eu fico pulando tudo E eu tenho que ser o digital A pessoa tem que falar pra mim Ou escutar Eu também Eu sou dislexo Eu não consigo Eu tenho que ficar Pra eu focar ali Pra eu ler o livro É muito difícil É muito louco Porque ninguém entende, né? Quando você tem que explicar Isso pra alguém Ninguém entende Só quem é Você vai ler A coisa embaralha Você se perde Ah, eu tô aqui Numa linha Põe na outra É muito louco Exatamente Exatamente isso que eu faço Você tá numa linha Você pula Aí você pula Você fala Acho que eu pulei E você volta Não consigo ler uma página Num livro Eu tive que procurar Na verdade agora Alguém Pra tentar me deixar centrado Pra eu conseguir focar Que eu não tava conseguindo Olhar pro computador Mas parece que É, não Não chegou a ser tanto mais É que tem níveis, né? Mas é por causa da ansiedade Que eu tava Com tudo isso que tava acontecendo Sabe? Aí nível de estresse E foi por isso que eu resolvi Não, vou voltar a treinar Vou voltar a competir, sabe? Porque aí era um foco pra mim Pra eu não Não piorar o que eu tava fazendo Sabe? Então É, pra não piorar a minha parte Da deslexia Que tava bem complicado Começou a evoluir Aí eu vou digitar no WhatsApp Eu fico com raiva Que eu escrevo tudo errado, né? Eu vou digitar Eu vou fazer o post no Instagram Eu não consigo, cara Eu vou lá Eu acho que eu escrevi certo Eu vou lá Aí eu não consigo reler Também não Eu não consigo reler, né? Aí eu vou lá Eu acho que tá certo Eu acho que tá Aí depois que eu posto Eu vou ler Aí depois Eu vou ler três horas depois só, né? Que aí eu consigo ler Aquilo que eu escrevi Eu aqui Muitas vezes A Lola Já cansei de mandar E-mail importante Eu mando primeiro Pra Lola O meu filho Pra eles checarem Pra ver se eu não tô Escrevendo nada Muito grosseiro Aí eu tenho uma prima Em São Paulo Por isso que eu mando muito áudio Então, exatamente Aí eu tenho uma prima Em São Paulo Que ela pega e Fala Nossa, você tá escrevendo errado Não sabe escrever Eu falei Filha, eu tenho problema Eu não consigo Eu sofria muito na escola Por causa disso As pessoas Você lê mal Porque você não tem O hábito de ler Eu tentava Eu já tentei ler vários livros É muito difícil pra mim E eu tive que aprender Tudo A parte minha Assim Que eu tenho O livro aí atrás É só pra fingir Que eu sou puto inteligente É só pra enganar Eu observo Sabe que a gente aprende A observar, né? Sim Por isso que a gente A gente vira uma Como a gente não Pega conhecimento Bom, agora a gente tem O conhecimento pelo YouTube Pelo audiolivro Por outras vias Mas você tem mais ou menos A idade que eu tenho É um pouco mais velho Aí Eu tinha que aprender Fazendo Então a gente deve Ah, eu errei muito por isso Você vai Você vai Você vira uma esponja De conhecimento Você não aprende estudando Mas você aprende Prestando atenção Exatamente No que os outros Estão fazendo É assim que eu aprendo Eu fico lá Bem olhando Bem esperto Me concentrando A cara que tava fazendo Uma pós Ela chegava em casa E falava uma pós Pra mim Eu aprendi mais que ela É tipo isso A pessoa vai te contando Eu fico contando Fica ali Vai te contando Você aprende, velho Aprende às vezes mais Que a pessoa É assim na minha vida inteira O fisiculturismo Assim Na época que eu comecei Era tudo em inglês, né? Então tipo A gente não tinha As informações Total De como finalizar De como treinar Do que fazer No geral Assim, né? Então E o inglês pra mim Também era complicado Ali na época, né? Pô Era horrível Você O CCAA Aí eu Não tinha Essa qualidade, né? Meu colégio Era uma horrível Até colégio particular Naquela época Estava em colégio particular Que eu era bem boyzinho Quando eu era moleque Tinha inglês na escola Mas era Verbo to be Bem bombossal Era bem subir Aí eu Aí eu comecei O quê? A ir pra fora de Curitiba Sabe? Porque Curitiba também Não abria espaço pra mim Pra eu Pra eu Ter isso, sabe? Ter esse aprendizado Então eu fui pro Rio de Janeiro Aí fiquei amigo Dos maiores Dos maiores Treinadores do mundo Hoje, né? Que ele se tornou O maior treinador do mundo Que é o Ricardo Panain Aí a gente ficou Eu ia pra lá Quase todo mês Pra casa dele Então a gente Tinha uma troca de ideias Assim E ali no Ali no MSN, né? Ali no MSN Ali tal, tal Então a gente A gente trocava muita ideia Fazer trabalho juntos E ali foi crescendo Eu como coach, né? Fora outros amigos De Goiânia também Sabe? Eu já preparei Eu já ajudei um cara aqui Eu aqui em Curitiba E ele competindo na Índia Sabe? Caralho Então, ajudando ele Porque ele não falava Nem na língua lá E ele não tinha como Se comunicar Com as pessoas E eu tinha que procurar Tal alimento Que ele podia comer Entendeu? Na Índia Na Índia Homem 3 de escorpião E ele foi Foi vice-campeão mundial E lá E é que era Uma das categorias mais Uma das federações Mais difíceis do mundo Né? Hoje você treina Quantas pessoas aí Ativamente? Ativos? Assim Em atletas São quase 50 atletas Né? Você treina ativamente Estão sempre ali Em stand-by Assim, né? Hoje, competindo mesmo Teve dois brasileiros Dois no brasileiro agora Da FBB Né? Que foi Um ficou em quinto Que tá começando comigo Há pouco tempo Né? Que ele é da 90 quilos Né? É E uma Uma menina também Da Wellness Que ela foi vice-campeã brasileira Aí Semana que vem Tem no Sardinha E tá voltando os campeonatos Né? Tem no Atleta no Sardinha E tô ajudando Uma pró Também Que vai competir lá também No Sardinha Ela é de outra cidade O marido dela não vai poder ir Aí ele pediu pra eu Fazer toda a finalização E lhe ajudar Nesse 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 Sardinha, né? Então aí Mês que vem também Todo Eles vão Girando Vão girando, né? A gente vai escolhendo os campeonatos Vai colocando Dependendo, né? Aí a minha previsão É pra que eu entre No final de novembro Pra dia 28 Dia 29 Né? Aí já entra mais dois atletas Comigo também Aí eu preparando mais dois atletas Sensacional Quanto tempo temos, Lola? 55 Com a retinha final Cara, você já tá aqui em Curitiba Desde os três anos de idade Já é curitibano, né? Sou Mas eu saí no livro Cidade Ilustrada de Curitiba Ah, é? Ah, é? Então eu sou curitibano Top Ali eu vou falecer Eu sou curitibano agora Ah, curitibano Eu tô tentando com isso aqui Cara, você viu que Tanta coisa acontece na minha vida? Tô tentando Tô tentando aqui Com essa ação aqui Virar um curitibano raiz E aí tem duas coisas Perguntinhas clichês Que eu faço aqui No final Que é O que você mais gosta Em Curitiba? O que que mais Te chama atenção? Assim, declara teu amor Por Curitiba? Eu sou extremamente apaixonado Por Curitiba É Não é algo assim Eu olho Eu sou apaixonado Pelos IPs amarelos Entendeu? Eu sou apaixonado Pelos parques de Curitiba Não sei se você viu Que eu pedalava, né? Então eu não sei andar De ônibus em Curitiba Eu pedalei Todos os lugares Em Curitiba Então eu sempre saí pedalando Pelas ciclovias Até hoje eu faço isso De vez em quando, né? Porque eu gosto De ver Curitiba, né? Por exemplo Ah, você vai no centro Uma coisa que você não olha É A altura, né? Tipo As pontas dos prédios Ninguém percebe Ninguém para pra perceber, né? Como é que eles são Ninguém Eu faço isso Você curte mesmo o visual O visual, entendeu? De Curitiba Assim Eu vou pra outras cidades Eu quero voltar pra cá correndo Assim Por causa da Pô Eu 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 gosto do Eu gosto de fazer escadaria Sabe aonde? Ali no 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 Guabirotuba Na pista de Rolimã Que eu ia correr ali Quando era criança E hoje eu faço escada ali E uma vez eu levei Uma reportagem lá, né? E tava muito abandonado lá Cheio de vidro e tal E Aí começaram a dar mais atenção Pra lá E começou todo mundo Fazer escadaria lá Sabe? E que é um visual Lindo, né? Aquela pista de Rolimã Do Guabirotuba É Curitiba Você vê Curitiba inteiro Assim, sabe? É coisa Sabe? Sensacional Nossa, tenta Ali é minha paixão, sabe? Eu vejo quando tá o pôr do sol Porque Curitiba tem o pôr do sol Ele é avermelhado, né? É coisa Parece que você tá no Rei Leão Eu vou botar o Simba Eu tô construindo uma casa hoje Que ele tem a visão de Curitiba inteira Ah, é? Aham Por causa disso E Por causa que eu Visual Visual de Curitiba Eu também sou muito do visual Acho que é muito do nosso problema Aham De enxergar De enxergar as coisas As coisas Prestar atenção Prestar atenção E a segunda coisa Pra gente finalizar É se tem Eu sempre penso Uma indicação gastronômica Um lugar legal pra comer Com a família Um lugar que você gosta de ir Comer Eu gosto de ir mesmo Comer Na verdade, assim, ó Eu gostava de ir muito Sabe aquela pizza quadrada Que tem ali Do Boqueirão Ali? Pô A pizzaria do Carmo Do Carmo É, a pizza quadrada Eu como lá uma vez, semana Do Renato, né? Eu não sei o nome do dono Eu conheci ele Cara, gente É pra mim É aqui É que eu já comi Não conheço as pizzaria Mas pra mim É a melhor que tem Que eu já comi E eu gosto também Assim, que eu vou bastante Desde o início Assim, que a minha Uma hora de ver se trombar lá É, ali eu Era amigo dele, né? Aí, por causa de um amigo meu, né? Aí, eu gosto de ir muito Nos jardins, né? Jardins Grill ali, sabe? Ah, sim Que eu faço Eles me servem Hot Hulk Filadélfia Com o Ah, pra você só? Não, é só pedir lá Só que eles não falam Acabou de entregar Acabou de entregar É só pedir Eu levei o Eduardo Costa lá, né? Aí, daí eu virei rei Naquele lugar, né? Eduardo Costa que é o cantor? Aham Por que você foi com o Eduardo Costa lá? Onde chegou o Eduardo? Agora tem a maior hora de podcast Por que tu fala isso no final? É o treino do Eduardo Costa Ah, você treinou? O Hulk Do sertanejo? É, treinei uma semana Aí, quando ele veio Pra estar com o Daniel Com o Coisa aqui, né? Com o Luciano, né? Aham Aí Que ele fazia aquele Cabaré, né? Aí ele ficou uma semana Comigo, tal Né? Ele ficou andando Pra curtir o inteiro Fiz até ele buscar meu filho Que gente boa Eu conheci na TV Porque eu era diretor de TV Em São Paulo Eu conheci na TV Que cara gente boa, bicho Eu vou te falar pra você Eu Eu não tinha uma proximidade com ele Não tinha Não tinha nenhuma, assim Eu virei fã dele É Sabe por quê? Ele chegou ali no Ele chegou lá No 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 Jardim Grill O cara começou a tremer Tremer Porque era fãzaço dele Que sabia o nome do cavalo dele Sabia o nome de tudo Aí ele E o cara que servindo ele Que tremendo, assim Ele olhou pro cara Senta aqui E tira uma foto Eu te servindo Ele tava comendo, cara Sabe? Aí Aí ele pegou, assim Aí as meninas do Lá de dentro Lá da cozinha Queria tirar foto com eles Ele olhou assim Parou de comer E falou Manda todo mundo vir aqui Que eu vou tirar foto Com todo mundo Cara, eu quase chorei Naquele momento ali, sabe? Não, e não é forçado Não é forçado Cara, e são gente boa Eu não sei O dinheiro não muda esses caras, velho Eu conheci também O que é parecido com o Leandro Ele quase matou Meu coração no centro Sabe o que ele fez? É o Leonardo, é verdade Que ele veio cantar, né? Aí eu conheci o irmão do Leonardo Também gente finíssima Mais simples, assim, sabe? No centro Eu não tinha como Ele levar ele na academia E voltar Por causa do trânsito, né? Eu levei ele numa academia No centro ali Aí eu fui treinar ele e tal A gente foi andando na rua Eu e ele E o manager dele, né? Não tinha segurança Era dois e três, só No centro de Curitiba Aí nós foi andando E ele, assim, as pessoas olhavam Entravam em desespero, assim Mas elas não acreditavam naquilo Então não paravam, sabe? Aí tal, a gente treinou Até Curitibano não tem muito disso, né? Aí a gente voltando, né? A gente voltando Começou a chover E ele começou a correr Aí tem... Aí ele passou ali pelo biarticulado, assim Quase o biarticulado batou ele Saiu correndo, né? Quase o biarticulado Passa por cima dele Aí saiu correndo No meio dos carros Gritando assim Perdeu, perdeu, perdeu Aí eu olhei assim Meu, agora eu vou ser preso aqui Ela tá batendo Na costa Tá fudido Esses caras são gente boa Alguns que eu já conheci Do sertaneiro Todos são iguais, cara Os caras são muito simples, velho Não, eu... O Leonardo, ele entrou Eu lembro que a gente foi gravar Um depoimento dele Uma publicidade Não me lembro Muitos anos atrás Que já tava Tinha uma sala Com umas 40 pessoas Cara, ele entrou na sala Ele cumprimentou Um por um Um por um Aí eu cheguei Ele falou Cara, tinha um comprado Que ele toma Aquele Martini 20 Tinto Ah, merda Não sei o que ele toma essa porra Ele me deixou bebo Daquele gelo Cara, bebo, cara Eu cheguei Eu falei Cara, tem aí Compraram pra ele, tá ligado? Eu falei Tem um negócio Que você ia beber aí Aí ele falou assim Tem mesmo? Pra mim? Porra, você tá surpreso com isso? É óbvio que foi feito pra você Esse é o cara que tem Pô, cara Eu agradeço Se puder Pode mesmo? Pode, cara É, bro Os caras são muitos Não, eu fiquei Eu fiquei fã dele ali A partir do momento Que ele fez isso com as pessoas Sabe? Aí ele foi lá Deu o ingresso pro cara Pra ele ver o show dele E tal E ele não precisava ter feito aquilo Sabe? E várias outras situações Comigo Que ele andando comigo Que as pessoas pediam Pra tirar foto com ele Mesmo ele atrasado Ele parava e tirava foto Não, esses caras são sensacionais É outra coisa Várias vezes ele foi lá Na emissora Que eu trabalhava E cara, sempre Eu não era fã dele Não era fã? Não, eu virei fã dele Eu sou fã dos caras É, então Eu não sabia que ele era assim, sabe? Aí tipo, eu fui reconhecendo ele Sabe? Conhecendo a pessoa dele A pessoa dele Eu não sei uma música dele É sensacional Do cara Porque o cara é legal Os caras, tô acertando E todos que eu conduzei Na emissora ou na vida Foram muito Um caralho Mas eu não sei nem a música Eu sou dos caras Cara, brigadão aí Chato Ó, a vida Finalizando rapidão Por favor O fisiculturismo Eu só quero agradecer, sabe? Porque o fisiculturismo Não sei se você viu No começo Como é que era a minha vida Ela A musculação O esporte Ela me deu O meu ganha-pão, sabe? Meu, da minha mulher Hoje a gente Chegou Aonde a gente chegou A gente dá graças a Deus A musculação, sabe? E as pessoas pensam Ah, você vive do esporte competindo? Não Você vive do esporte como um todo Como um todo, entendeu? Eu não tiro dinheiro pra competir Eu não vou ganhar dinheiro competindo Mas sim o que ele traz pra mim Entendeu? E assim que eu vivo Não é querendo o troféu E vivendo o caminho Exato O cara mandou bem Você é um cara, velho Adorei o papo contigo Foi demais Muito obrigado Foi uma inspiração Mas é a parte de subir a escada Foi o resto Muito obrigado Valeu gente Até a próxima Tchau Tchau Abertura